Que eu dou meus bens para os pais. Só que ele esquece que ele não pode doar os bens porque ele tem herdeiro nessa escala. Ele pode doar 50%. O patrimônio dele não. Diz que tem passagem, a família dele, ele era dog, filhos, esposa, mãe, tinha o patrimônio. Pensou em fugir. Mas não fugiu. Tinha, tiveram oito anos para falar para os pais o que eles pensavam já. E hoje não quiseram responder as perguntas que eu ia fazer, doutor. Pelo que os pais sabem, doutor. O senhor, de hora que é necessária, está fazendo a visão ao silêncio, ao silêncio do meu bens. Sim, senhor, sim, senhor. A defesa de Mauro Rocha pontua e registra a nulidade. E faz questão de ser, inclusive, admitido o assistente de acusação. Fica feito o registro. De alguma maneira, eu vou... Pode acender a luz aí, por favor. Pessoal, nesse trecho, se é advogado que está falando, é o assistente de acusação. E o assistente de acusação, ele usa como argumento o silêncio do réu. Então, para se está vendo como os réus são povardes, eles não quiseram responder as perguntas que eu iria fazer pela família das vítimas. Gente, está lá no artigo 378 do Código de Processo Penal. Não pode fazer referência ao silêncio do réu. O silêncio do réu não pode ser interpretado em seu desfavoro. Doutor Fábio, quantas vezes o senhor já foi no Tribunal de Justiça de São Paulo sustentar oralmente, verificar recursos de apelação, onde os embarcadores fazem referência ao silêncio do réu para manter o étimo condenatório? Eu já pedi as contas. Só que, no caso do júri do menino Bernardo, também do Rio Grande do Sul, o promotor fez mais de 40 perguntas para o réu, perguntas às quais ele expressamente disse que não queria responder, fez referência ao silêncio do réu, e o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul anulou o julgamento do caso do menino Bernardo. Por que, doutor Guilherme? Júri em tempos pandêmicos. Está filmado. É vídeo e áudio. Desrespeitar a lei é feio. Você pode manipular os fatos, em razão do poder estatal, mas você não pode escancarar para a sociedade que você não observa a lei que você jurou defender. Então, nesse trecho, quando o assistente de agusação faz referência expressa ao direito de silêncio do réu, ele violou o artigo 478 do Código de Processo Penal e gerou também uma nulidade absoluta nesse julgamento. Eu acredito que esse julgamento foi um verdadeiro celeiro de nulidades. Então, primeiro, segundo o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, esse caso nem era para ser levado ao júri. Da mesma forma que Jesus não teria que ter sido levado à presença de Pontos Pilatos para ser julgado. Da mesma forma que Sócrates não deveria ter sido levado a ser julgado pelos seus pares num júri popular com 501 julgadores. O poder estatal pode evitar essas ilegalidades, simplesmente aplicando a justiça. Mas assim como no julgamento de Sócrates, assim como no julgamento de Cristo, assim como no julgamento da boate quis, foi necessário levar ao povo para que o povo dissesse absolve ou condena? Porque o poder estatal lavou as mãos no melhor estilo da síndrome de Pontos Pilatos. Como é que você vai explicar para a sociedade que 242 mortos e 636 feridos não vão ser julgados por homicídio doloso, e sim por culpa consciente? Incêndio culposo, incêndio doloso, lesão corporal. Como é que você vai explicar isso para a sociedade? Alguém tem que ser culpado, e não foi o Estado. Percebam. Pode tirar o vídeo e colocar... Voltar no slide, por favor. Então vejam vocês, senhores. Júri em tempos pandêmicos. Uma coisa muito boa, por vários aspectos. As nulidades, elas estão filmadas em vídeo e áudio. Você tem possibilidade de mostrar o teu trabalho enquanto advogado para todo o mundo. Você tem a possibilidade de fazer com que as pessoas que não estão no plenário, estão em casa, estão no computador, estão no YouTube, tenham uma maior civilidade, um maior conhecimento das leis, do julgamento dos seus pares através do Tribunal do Júri. Tudo isso é uma evolução muito grande. Isso é um ganho muito grande para todos nós, para a sociedade, para a classe dos advogados. Eu já vou caminhando em minhas finais. Vamos voltar só lá no slide décimo. Isso, pode colocar o décimo. Daí eu vou passando aqui. Então, houve nulidade antes do julgamento, durante o julgamento e posterior ao julgamento, depois do julgamento. Não sei se vocês se recordam, quando os acusados foram condenados por homicídio doloso, que teriam assumido o resultado morte, o juiz decretou a prisão em plenário. Só que foi impetrado um ameaçoado preventivo, que chegou alguns minutos antes, e ele acabou de decretar a prisão. A funcionária falou, não, 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 doutor, está aqui, está aqui, chegou uma liminar aqui, está suspendida a prisão dos réus. Está suspensa a prisão dos réus. O Ministério Público, interpôs uma medida chamada suspensão de liminar, que está inspirada na legislação civil do mandado de segurança, e ele foi diretamente para o Supremo Tribunal Federal. Ele saiu da primeira instância e foi direto para o Supremo. G, quantos habeas corpus tu pediu a flexibilização da súmula 691 do STF, que fala que é incabível a impetração de habeas corpus com base negativa de liminar? E só em casos esteratológicos, urgentes, quantos tu já impetrou e foi negado? De cada 100, passa 1. O Ministério Público entrou com uma medida, pulou da primeira instância para o STF, chamada suspensão de liminar, que isso não existe, você tem que passar primeiro no tribunal, STJ, STF, sobre pena de supressão de instância. Eu acho que é coisa que eles mais gostam, e falam, não, houve supressão de instância, porque aí ele não vai analisar, é um trabalho a menos para fazer. E aí foi concedido eliminar, de suspensão de eliminar, 1504, medida cautelar, Rio Grande do Sul, pelo ministro Fux, falou assim, não, 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 tem que cumprir sim a ordem de prisão, com base no princípio da soberania dos veredictos, como se a soberania dos veredictos fosse autoexecutável, porque, né, Robert Alexey trouxe lá a maximização dos princípios constitucionais, mas, peraí, duplo grau de jurisdição também não é um princípio constitucional? Diz respeito à insatisfação do homem com uma sentença que pode ser revista. O tal do princípio da presunção de não culpabilidade, ou se você preferir, princípio da presunção de inocência, igualmente não é um princípio constitucional, e na colisão entre princípios constitucionais, eu tenho que dar a máxima interpretação. E sempre que eu tenho colisão de princípios constitucionais, e eu resolvo maximizar a sua interpretação, eles têm que se harmonizar. Mas parece, se eu estiver errado, vocês me corrijam, que, se o princípio constitucional, ele precisa se harmonizar, ele tem que se harmonizar de forma que atenda sempre o interesse do impossuficiente. do mais fraco. Não de favor do Estado. O princípio da proporcionalidade, ou postulado da proporcionalidade, se você preferir, ele é sempre um limitador do poder do Estado. Assim como o princípio da razoabilidade, é um limitador do poder do Estado. Portanto, eu, Estado, ou representante do Estado, não posso fundamentar que eu preciso manter a prisão preventiva de alguém, por mais tempo, porque eu estou abavoado de serviço, portanto, é proporcional que eu não conceda a revogação da prisão, e é justificável que a prisão permaneça. Eu não posso dizer que a demora no trâmite de um processo é proporcional, ou é razoável, porque aí eu estou ampliando o poder do Estado. E esses princípios, eles são justamente limitadores do poder do Estado. Então, ele definiu essa liminar. E aí, depois, quando ele venificou que o Tribunal Justiça do Rio Grande do Sul iria conceder a ordem de H. Corpus para manter o direito dos réus de apelar em liberdade, ele criou o ministro Fux, com todo respeito, estou discordando dele, e não da pessoa dele, acho um processualista civil incrível, mas desconhecedor profundo do direito processual penal, ele disse o seguinte, defira liminar com fundamento no artigo parágrafo 7 do artigo 4 da lei tal, suspende os efeitos da decisão de apelar os autos do habeas corpus pela primeira câmara, e aí ele manda prender essas pessoas. E aí, depois, ele julga um mérito dessa suspensão de liminar antes do habeas corpus para dizer assim, caso aquele habeas corpus seja deferido, desde logo já fica suspenso o seu efeito. Cara, ele antecipa, você percebe? Ele fez uma antecipação da antecipação para dizer, olha, se o tribunal com validade liminar já está negado. Isso não existe. É repressivo. É o preventivo mas fica repressivo. Repressivo. É uma ordem de prisão antecipada. E aí, ele disse lá, ao impedir a imediata execução da pena imposta no tribunal do júri, ao arrepio da lei da jurisprudência, a decisão impugnada abala a confiança da população na credibilidade das instituições públicas, bem como necessário o senso coletivo de cumprimento de lei e de ordenação social, disse Fux na decisão. Quando eu leio essa fundamentação que ele deu nesse HC, parece que eu estou lendo o julgamento de Sócrates, o julgamento de Cristo, que é mais importante o que pensa a sociedade do que a aplicação da própria lei. E aí vem o comentário dos especialistas, né, Lelio Sterck, ele diz, aponta que a decisão do ministro foi baseada na lei tal que dispõe sobre a concessão de medidas cautelares contra atos do poder público, mas jamais foi pensada para o âmbito penal, portanto, inaplicável para sustentar a das corpos. Nessa mesma linha, o advogado Aurílio Lopes Júnior opina, é uma decisão absolutamente lamentável em todos os aspectos, porque ela é absolutamente contrária ao texto constitucional. Isso que foi fundamentado por ele absolutamente não existe, é uma ilegalidade latente, absurda. Bom, dito isso, agora eu vou finalizar mesmo. Uma crítica rápida. No tribunal do júri nós temos lá a decisão de pronúncia. Então, você sabe que o juiz tem que entregar a decisão de pronúncia aos jurados. Mas quem aqui tem experiência, quem já fez júri, sabe o seguinte, muitas vezes você está fazendo a sua defesa em plenária e aí você está explicando a prova, você está trabalhando e o jurado não está prestando atenção ao advogado. Sabe por quê? Porque o jurado está lendo a decisão de pronúncia. E aí ele está procurando na decisão de pronúncia as razões pelas quais ele vai absolver ou vai condenar. Então, veja, eu acho que deve haver uma alteração no procedimento do júri para impedir, para proibir que seja entregue ao jurado a decisão de pronúncia. que ele possa prestar atenção no que diz o promotor, no que diz o advogado e não fique procurando na decisão de pronúncia as razões eventualmente para condenar enquanto o advogado está falando. Quantas e quantas vezes, meus queridos amigos, eu já estive em plenária do júri em que eu estou ali trabalhando a prova para o jurado e o jurado está lendo a decisão de pronúncia e não está prestando atenção em mim. Então, eu acho que isso aí é uma tremenda de uma ilegalidade, é uma deslealdade, é uma disparidade processual e o procedimento do júri deveria ser alterado para excluir a entrega de pronúncia ao jurado. Para combater isso, o que eu faço? Eu preparo um pequeno memorial de duas, três páginas ou uma pequena apostila para as principais peças e eu também entrego para o jurado antes do julgamento. Então, na hora que o promotor está falando, o jurado faz o que ele quiser. Na hora que eu estou falando, eu falo, jurado, pega a apostilinha que eu entreguei, vai na folha 2 e aí ele tem que me acompanhar, ele vai ter que ler o que eu estou pedindo para ele ler e não a decisão de pronúncia. Vai na folha 2 da apostilinha. Aí ele vai. Olha o laudo. O laudo está na folha 3. Olha o que disse a testemunha, folha 4. Compara o que está na folha 5 com o que foi dito em plenário hoje. E aí ele vai me acompanhando na minha apostila. Mas, Henrique, não pode fazer isso. Quem disse? Não pode. Mostra para mim o código de processo penal onde está escrito que não pode. Se a lei não veda, não estou usando as peças do processo. Eu não posso. Lei Mariana Ferre. Vocês sabem que recentemente foi alterado o código de processo penal, mais especificamente o procedimento do tribunal do júri, pela lei 14.245, de 2021, e foi introduzido o artigo 474-A. Durante a instrução em plenário, todas as partes e demais sujeitos processuais presentes no ato deverão respeitar a dignidade da vítima. sobre pena de responsabilização civil, penal, administrativa, caberá o juiz presidente garantindo o cumprimento desses coisas de vedadas. Manifestação sobre circunstâncias ou elementos alheios aos fatos, objeto da apuração dos autos, utilização de linguagem, de formações ou de material que ofendam a dignidade da vítima ou das testemunhas. Era um pouquinho, mas isso aí já não estava dentro dos poderes de presidência do juiz no tribunal do júri? O juiz já não tinha que zelar por isso? Ao meu ver, esse artigo 474-A e o 400-A do procedimento ordinário são absolutamente inconstitucionais. O pessoal da OAB fica atento que isso aí está restringindo o poder, a possibilidade de trabalho do advogado. Quer dizer, vou chegar no tribunal do juiz, virei eu advogado agora uma salombar jurídica? Vou ter que ficar olhando para a testemunha e medindo as minhas palavras sobre pena de responder a um processo criminal segundo a lei Mariana Ferrer. Espera um pouquinho, a audiência da Mariana Ferrer foi filmada em vídeo-áudio, jurados. Não é uma história, não é um livro de história, você assistiu na internet, você sabe da história, você sabe a real, porque que houve esse processo e porque esse réu foi absorvido em primeira e em segunda instância em definitivo. e aí criaram uma lei chamada Mariana Ferrer para dizer, ó, você não pode ofender a vítima nem a testemunha. Nós não ofendemos vítimas nem testemunhas, nós exercemos o direito constitucional. Agora, se a vítima vai se sentir coagida ou não, as perguntas devem ser feitas. Então, ao meu ver, o artigo 474A que alterou o procedimento do juro e também o artigo 400A do Código de Processo Penal que está no procedimento ordinário, são absolutamente inconstitucionais justamente porque reduzem a possibilidade daquele que é indispensável para a administração da justiça segundo o artigo 133 da Constituição. Esse dispositivo e o artigo 400A que é exatamente igual a esse, eles precisam ser declarados inconstitucionais. doutor Leonardo, por favor, reúna a sua comissão, comece um projeto, comece uma medida jurídica, uma ação direta de inconstitucionalidade para que isso seja banido do ordenamento jurídico. Senão, nós vamos chegar nas audiências criminais e nós vamos ficar lá apenas de enfeite para convalidar condenações. Nós vamos ser apenas membros de uma chancelaria de condenações. Vamos buscar através da OAB, das comissões, do Conselho Federal, da OAB, uma ação direta de inconstitucionalidade. Isso aí precisa ser declarado inconstitucional com urgência. Porque senão, no futuro, vocês não vão conseguir trabalhar. Viu, doutor Oliveira? Você não vai conseguir abrir a boca para fazer uma pergunta numa audiência. Você vai responder a um processo criminal. Outro ponto polêmico, já para finalizar, é a questão da prisão automática em plenário. Então, isso aí é uma aberração jurídica. Se o fulano for condenado a mais do que 15 anos, automaticamente, deve haver a execução da pena. E aí, o parágrafo sexto do artigo 492, que é uma introdução do pacote anticrime, tem um procedimentozinho ali, uma espécie de um mini habeas corpus. Aí, você fez o júri, o cliente foi condenado. E aí, você vai deixar ele preso lá, vai fazer um mini habeas corpus. Eu falo, não, não tem as medidas cautelares. Gente, isso aí é uma violação, a presunção de inocência. O caralhado é condenado a 15 anos, aí ele vai preso, vai ficar preso, aí você entra com o recurso de apelação, passam-se ali dois, três anos para julgar a apelação, anula o júri. Vai ao novo júri e é absolvido. Não pode ter uma nova apelação, porque você só pode apelar no júri por única vez. E esses três anos que o caralhado ficou preso? Ficou de graça? Então, tem que ter primazia o princípio da presunção de inocência. E tem que ter primazia o princípio do duplo grau de origem. Senão, você está invertendo a ordem constitucional. Eu acho isso um tremendo absurdo. Agora, estão aplicando também a prisão automática independentemente da quantidade de pena. Então, se o sujeito for condenado lá há oito anos, existe uma parte da jurisprudência do STF que diz, não, precisa ser mais de 15 anos. Basta ser condenado, já pode executar a pena. Então, veja, ao meu ver, isso aí tem que ser considerado também um constitucional. por que um fulano que pratica um crime de latrocínio, ele vai lá, pratica um roubo seguido de morte, é condenado em primeira instância, pega 28 anos, pode recorrer em liberdade. E o sujeito que é condenado a seis anos no tribunal do júri tem que recorrer preso. Existe proporcionalidade nesse tipo de interpretação? Deixo para vocês pensarem. Isso deve ser declarado inconstitucional no meu modo de ver, mas eu sei que o STF já está para julgar um recurso que ele vai declarar inconstitucional essa parte dos 15 anos para que possa ocorrer a pena automática seja ela qual for. Mais do que 15, menos do que 15, etc. Eu não concordo com isso. Bom, para fechar a minha exposição, algumas sugestões da alteração do procedimento do júri, seria a proibição da aplicação da regra do indúbio pró-societar. O indúbio pró-societar não é princípio, princípio é o indúbio pró-réu. O princípio do indúbio pró-réu sai de uma matriz constitucional, ele decorre do texto da Constituição, que é o princípio da presunção de inocência. A regra do indúbio pró-societar não existe no ordenamento jurídico brasileiro. Não sai de uma legislação, não sai de uma matriz constitucional, é apenas uma forma preguiçosa de decidir. Se aplica o indúbio pró-societar para receber a denúncia, basta provas de materialidade e indícios de autoria, aparece que foi fulano, aparece, então receba a denúncia. Aí, se não for ele, no final do processo eu aplico o indúbio pró-réu, como se o processo em si também não fosse uma forma de constrangimento da pessoa humana. eu aplico o indúbio pró-societar, que não é princípio, é regra na decisão de pronúncia, e também no caso de revisão criminal. Aplico o indúbio pró-societar, julgo em favor da sociedade, ainda que exista dúvida. Então, acho que deveria ter uma alteração no Conselho proibindo o juiz de decidir na dúvida. Porque o indúbio pró-societar foi exatamente o que fez com que Sócrates fosse julgado nos tempos antigos e fosse condenado à morte. O indúbio pró-societar foi o que fez Ponsul Pilatos consultar a sociedade e a sociedade dizer, salte-se o bom ladrão Barrabás, mas Jesus será crucificado. Porque quando o juiz ele é medroso, ele é pusilâmine, ele decide na dúvida essas atrocidades, como ocorreram com Sócrates, como ocorreram com Jesus Cristo, como ocorreram no caso da boate Kiss, vocês viram que o tribunal disse que não era para mandar a júria? Mas quando o juiz ele é medroso, ele é pusilâmine, ele decide na dúvida o que ocorreram essas atrocidades. Então, entendam que o indúbio pró-societar deveria ser vetado por lei federal. Obrigatoriedade de filmagem de todos os julgamentos pelo tribunal do júri. Tem que filmar e gravar. Vocês viram as filmagens do caso da boate Kiss. Gente, como que nós iríamos conseguir provar essas ilegalidades ocorridas em plenário sem uma filmagem? O papel aceita tudo. E aumentar de sete para oito jurados. Em caso de empate, quatro a quatro, aí sim se aplica o indúbio pró-réu. Pessoal assim, mas por que isso? Imagina o julgamento. O jurado absorve o réu? Quatro sim, três não. Cara, você foi condenado por zero vírgula vinte e cinco. Do cem por cento, zero vírgula vinte e cinco falou assim, você vai ser condenado. É uma diferença muito pouca. Então, eu entendo que deveria aumentar o número de jurados para oito, e caso de empate quatro a quatro, aplica-se o indúbio pró-réu na sua interpretação máxima. Finalmente, primeira fase do júri, meus amigos, traçem sempre uma estratégia consciente aonde você quer ir, onde você quer chegar. Segunda fase, execute a sua estratégia consciente. Se for uma negativa de autoria, tente demonstrar negativa de autoria. Não caia nas provocações do Ministério Público. Eu fiz um júri recentemente, junto com o Antônio Sérgio, em Santos, em que o Ministério Público, ele viu que não tinha argumentação suficiente, ele esqueceu o processo. Foi um ataque ad hominem. Ele começou, não, mas por que o advogado? O advogado envergonha ao AB, essa tese é ridícula. E eu, sentado lá no plenário do júri, sozinho, que o plenário estava vazio por conta da pandemia, Antônio Sérgio lá de cima fazendo assim e eu fazendo tudo tranquilo. Ele desce e falou assim, pô, vim pegar esse cara na porrada, velho. Eu falei, calma, pô, mas o cara está falando dos advogados, criminalistas, o cara está acabando contigo. Eu falei, calma, calma, calma. Ele não consegue controlar o estado de espírito. Deixa ele falar. E aí ele falou, falou, ficou uma hora falando mal de mim e dez minutos falando do processo. Voltei, tranquilamente, senhoras e senhores, duzentos juros. Obviamente, deu a resposta que ele merecia, defendia os advogados e fui para a prova do processo. Conclusão, o promotor falou, não vou voltar em réplica. Souberto, vou citar. E aí, está filmando ali. E aí, o que aconteceu? Sala secreta, primeiro quesito, materialidade. Houve o crime? Sim, ouviu o crime. Segundo quesito, autoria. Foi esse sujeito aqui que efetuou o estado de arma de fogo? Não, 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 não. Absolvido por negativa de autoria. A diferença de ser absolvido no segundo quesito, de ser absolvido no terceiro quesito, é que no segundo quesito você nega a autoria, não foi ele. Se ele quiser entrar com uma ação contra o estado para ser indenizado, é possível. Se ele for absolvido pelo terceiro, o jurado absorve o réu, então essa absolvição é por falta de provas, o 3867, e aí não cabe indenização. Então ele foi absolvido porque foi considerado inocente, não foi ele que atirou. O promotor recorreu, nós fizemos a defesa do tribunal, convalidou o entendimento do júri e transitou em julgado se fulano está absolvido. Segundo, legítima defesa, desclassificação, prova técnica. Isso foi um júri que nós fizemos lá em São Vicente, e a importância de uma estratégia consciente. Senhoras, quando vocês vão fazer um júri, vocês têm que tentar fugir de foge que nem o diabo da cruz da prova testemunhal. Foge. Porque um processo penal bandeirante, ele é um viciado patológico na prova testemunhal. Então, vocês estão vendo que isso aqui é um microfone da cor preta, né? A testemunha vai chegar no júri e vai falar assim, não, o microfone era azul. O microfone era azul. A vítima fala, não, o microfone era azul. Aí, o juiz vai dizer assim, não, mas a vítima não tem motivo nenhum para mentir. O que a vítima ganharia mentindo para prejudicar esse coitado? Mas eu já sei que o microfone é preto, mas a vítima fala que o microfone é azul. E aí, o jurado vai pensar, mas por que a vítima mentiria para prejudicar esse coitado? Poxa, por que os 501 jurados decidiriam o contrário à vida do maior filósofo do mundo e condenariam Sócrates à morte? Por que que no julgamento de Jesus Cristo o povo disse sim à sua crucificação e não disse não àquele que trouxe um monte de coisa boa para a sociedade, para a humanidade, não estou falando de religião, estou falando de pensamentos, de vida? Então, a gente tem que restringir um pouco melhor a importância dessas situações que dizem respeito à liberdade e à vida das pessoas a uma prova técnica que seja mais segura. Não é uma crítica ao tribunal do júri, como dito, eu amo o tribunal do júri, sou entusiasta do tribunal do júri, o júri me fez completo enquanto ser humano enquanto advogado, mas quanto mais nós pudermos restringir a prova para desde logo demonstrar que os fatos não ocorreram daquela forma ou para absolver o réu ou para diminuir sua pena melhor. Então, nesse caso, a gente fez uma defesa pautada na prova técnica. As testemunhas diziam que o réu tinha dado um tiro na vítima e nós conseguimos demonstrar através da prova técnica que tiro não houve. A bem da verdade, nosso cliente se defendeu usando-se um objeto pérfluo contundente que nós não conseguimos identificar muito bem se foi uma chave de fenda ou se foi uma faca. Ele também foi um tanto pantitubeante nesse sentido no momento do calor dos fatos, mas nós conseguimos demonstrar que não foi disparo de arma de fogo como disse o promotor. por quê? Porque no corpo da vítima existia um orifício de entrada, não existia orifício de saída. Um disparo de arma de fogo pode ser transfixante, ele pode entrar pelo peito e pode sair pelas costas, como ele pode sair pela perna, como ele pode sair pelo pé, como ele pode ficar alojado dentro do corpo. Então, existia um orifício de entrada, não existia orifício de saída, foi feita uma perícia no corpo da vítima e não se localizou o projétil. Então, não poderia ter sido feito aquele ferimento com disparo de arma de fogo, não existia qualquer resíduo de nitritos ou nitratos que demonstrasse pálvora. Então, nós fomos construindo todas essas provas técnicas para efetivamente chegar ao ponto de demonstrar aos jurados que não houve tentativa, não houve homicídio consumado, qualificado, com o uso de arma de fogo e se for uma legítima defesa valente do objeto perto do pontulente. E o ponto principal, Jurássio, é que esse réu, Mário, ele tinha quase dois metros de altura e a vítima era um baixinho de um metro e sessenta. Para ele utilizar uma arma de fogo, ele deveria fazer essa empunhadura de cima para baixo. Ele era mais alto e a vítima menor. Portanto, o trajeto do projétil seria de cima para baixo. E a lesão que ele teve no peito era justamente o contrário, de baixo para cima. Demonstraria que era impossível ser um disparo de arma de fogo. Então, nós desprezamos o que disseram as testemunhas, o que disse o próprio réu, para demonstrar aos jurados uma prova técnica. Então, quando o jurado observa uma prova técnica, ele fica muito mais seguro para decidir no sentido da tese que você está demonstrando. Por fim, jamais tentem enganar o jurado com oratória. Gente, oratória já foi. Quanto melhor você verbalizar, ótimo. Quanto melhor você explora a tese, ótimo. Mas lembre-se que por melhor orador que você seja, você simplesmente vai auxiliar ao jurado a decidir como ele quer. Você não vai conseguir mudar a cabeça da pessoa, mas você pode ajudá-lo a convencer-se melhor. E talvez convencendo-se melhor ele se convenza da forma que você pensa. Porque o jurado quando ele passa por aquela porta do fórum, ele é sorteado e senta no conselho de sentença, ele é uma folha em branco. Ele está maluco para ser convencido. Ele quer ser convencido. E a tua função como advogado, como intermônio do júri, é auxiliar o jurado nesse convencimento. Não tenha arrogância de achar que com a sua oratória, com a sua verve, você vai mudar a cabeça do jurado. Mas você saiba de uma forma ou outra, com uma boa oratória, com uma boa exposição, com uma boa verve, você pode influenciá-lo a achar o melhor caminho, que é aquele caminho que ele vai encontrar sozinho. E por vezes, esse caminho que ele vai encontrar sozinho, a partir da apreciação de todas as falas, é um caminho que interessa à sua defesa e aos ditâminos da justiça. Para fechar, eu quero agradecer a presença de vocês hoje. Para mim, foi extremamente empolgada.